Olá pessoal, o senhor Weasel nos desafiou para uma partida de futebol e tenho dois caminhões incríveis no meu time. Aquele troféu é meu! O time do sapo nunca vai ganhar do time do Weasel. Lembre-se Max, você fica no gol, porque você bloqueia tudo mesmo. Liguem seus motores, se é que tem um, é claro. Boa sorte, time! Divirtam-se! E lá vão eles! Caminhão Bebê está deslizando, com a bola, é claro. Não tem como passar por Max, o Monster Goleiro. O time do Weasel está atacando. Bela roubada! Oh, essa não! A caminhão Bebê furou o pneu! Ah, Bebê! Mas que azar o seu! O Weasel para Sly que chega na Chile! Agora, o escapamento da Chile caiu! Esse jogo está bem doido! Passa pra mim! Passa pra mim, Sly! Você vai perder! Essa não! Isso foi culpa sua, Sly! Caramba! Vocês dois precisam de reparo rápido! É hora do intervalo! Peguem as ferramentas, é hora de consertar! Enquanto consertamos, também vamos rimar! O bebê se machucou, mas é bem corajoso. Com um novo pneu, ele volta ao orgulhoso. O escapamento da Chile caiu de uma vez. Vamos reconectar para que tenha leves. Agora que já descansamos, vamos voltar para dizer que arrasamos. Parem de enrolar, vocês dois! Nós temos que vencer! Custe o que custar! Time Gekko no ataque! Preparar, apontar, vai! Uau! Time está mais rápida do que nunca com seu novo escapamento. Foi todo! Falta! Um desafio enrolado para o Weasel. Cartão vermelho! Mas por quê? Faltam alguns segundos, podemos vencer com essa cobrança de falta. Vai, vai, time! Gol! Da garagem do Kekko! Não, não, não! Não é justo! Trapassear geralmente funciona pra mim. Muito bem, time! O jogo limpo venceu hoje! Tchau, pessoal! Ha! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, ai, ai! Kat! Quase pronto, né? Cuidado! Olá, Kekko! Yo e Ellen estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo! Estamos apenas limpando a garagem! Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem! Entre! Darei uma olhada em você! Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado! Hum! Seu radiador deve estar sem água! Ao trabalho, Mecânicos! Au! Não! Não era isso! Ah! 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 Hum! Espere um pouco! Ah-há! O óleo do Bob está vazando! É o óleo que mantém o motor funcionando! Consertaremos isso! Encontrei o motivo do seu tormento! Há um furo no escapamento! O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento! Um curativo vai melhorar o momento! Prontinho! Muito bem, azul! Muito bem, verde! Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz! Por hoje é só! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, Mecânicos! Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas... Será em silêncio! O que faz aqui? Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Não! Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! Olá, pessoal! Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato. Agora vamos ver se está funcionando. Oba! Funciona perfeitamente! Muito bem, mecânicos! Com esse novo motor, eu sou a doninha mais rápida da cidade! Essa não. Eu não gostei nadinha disso, mecânicos. Cuidado, mecânicos! Ah! Peca! O óleo derramou para todo lado. Ah! Ah! Faz isso, para! Santa chave de fenda! O Sr. Weasel está fora de controle! Quanto óleo nojento foi derramado! Vamos limpar tudo bem rapidinho! Mas esse óleo é muito grudento! Vamos precisar de uma escova maior! É claro! Podemos usar a nossa escova antiga! Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora! Peguem as ferramentas! Hora de consertar! Enquanto consertamos, podemos rimar! Para limpar tudo bem rápido, vamos usar a escova do lava-jato! É só ficar girando por aí, para esse óleo nojento sumir! Gire a escova com talento, para tirar esse óleo grudento! Prontinho, pessoal! Vai, vai, vai! Muito bem, mamãe recicladora! Isso deu certo! Bom trabalho, pessoal! Agora está tudo bem limpinho! Mas quanto ao Sr. Weasel... Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora! Tchau, pessoal! Feliz Halloween, pessoal! Bem-vindos à nossa fantasmagórica garagem! Acho que o Trevor chegou para entregar suas abóboras de Halloween! Essa não! Alguém roubou as abóboras do Trevor! Quem seria tão malvado no Halloween? Vamos ajudá-la a encontrar suas abóboras, Trevor, já que terminamos de decorar a garagem! Venha ver! Nossas celebrações acabaram tão rápido! Parece que temos um ladrão de Halloween! Venha só e dá uma olhada! Minha casa assombrada é da pesada! Calminha aí! Vai custar um balde de doces de cada! Não, Islai! Seu horto de abóbora desastrada! Parece que a Carrie está encrencada! Vamos, Azul! Barry está com problemas? Nos leve até lá! Chave de fenda assombrada! Nós vamos tirá-lo daí, Barry! Valeu, Azul! Você é o meu cavaleiro salvador da pátria! Vai, vai, Barry! Me ajuda, Gecko! Eu te ajudo, Sr. Weasel, se você prometer devolver todas as coisas que roubou! Ah, tá bom! Eu prometo! Prontinho, Trevor! Agora todos podem tirar proveito das suas abóboras de Halloween! Ah, eu odeio abóbora! Não tem graça! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Feliz Halloween! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o lava-rápido! Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava-rápido do Gecko! Hum, há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá, descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O lava-rápido funcionou! E a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum, darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Hum, nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Hum! Uau! Ah! 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 Uau! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gekko. Passe a chave inglesa, por favor. Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade. Para ajudar quem precisa de verdade. Tio Douguком abrem aam. Tio Dougum. Tio Douguco. Tio Douguco. Tio Douguco. E miro. Tio Douguco. Tio Douguco. Tio Douguco. Pois bem está. Hummm... 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 Ah, bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos! Azul! Porcas e parafusos! Acho que ele está sonâmbulo! Acorde, Azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul! 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 O dia está muito agradável! Ah, mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância! Quem será agora? Eu estou ocupado! Max? Precisa encher os pneus? Então tá! Ah, espere! O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar! Ele estava usando o hélio do balão! Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Ah! 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 Não se preocupe! Daremos um jeito! Ah! Max! Se eu esvaziar os seus pneus... A gente consegue descer igual a um balão! Ah! 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 Consegui, Max! Dá para a garagem! Uhul! Oh! Oh! Prontinho, Max! Novinhos em folha! O quê? Você vai ver só a Gecko assim que o meu balão estiver pronto! histórico! Ah! É! Ah! 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 Na musiquinha, enquanto trabalha. Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade. Deve ter dado um apagão. Ah, não. A Helena não pode voar. Meu sistema de aviso não funciona. E se tivermos emergências? Espera, pessoal. Eu tive uma ideia. Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento. Quase. Obrigado, vermelho. Não pode soltar. Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat. Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar. Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha. Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos, peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! Ah! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Lá vem ela. Pronto, azul? Azul, rápido! Dápido, pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Hoje temos uma feira de consertos na garagem! E a vovó está aqui com sua famosa torta de maçã! Olá, Sr. Weasel! Podemos consertar algo para o Sly? Consertar? Não preciso de ajuda! O Sly sabe fazer um sorvete muito melhor do que o da Vicky! Veja! Delícia! Ignore o Gecko! Se exibir não adianta nada! Vamos trabalhar! Venha! Vamos trocar as rodas da Vicky! Ah! Vocês estão presos ao passado! Rodas? Bem-vindos ao futuro! Esteiras lagarta! Paravilem-se com a minha genialidade! Pelos meus bigodes! O que está acontecendo? Caramba! Aquele equipamento ficou doido! Máquina mais confusa! Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Socorro! Gecko! Vamos, vovó! Vamos parar aquele carro! Peguem as ferramentas e vamos rimar! Na garagem do Gecko, é hora de consertar! É isso, Gecko! Suba lá já! E use essa chave pra fazê-lo parar! Essas esteiras giram sem fim! Vamos tirá-las para a velocidade diminuir! Azul, um macaco, por favor! Vamos logo acabar com esse pavor! Esses equipamentos podem até arrasar! Mas é com as rodas que você deve ficar! Entendeu? Não adianta nada você ter esses equipamentos chiques e estranhos! Se não faz o básico funcionar! Eu tinha tudo sob controle! Meu equipamento só é meio... Sensível! Como eu disse, se exibir não adianta nada! Isso mesmo, vovó! Tchau, pessoal! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um parabriso novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? O vidro é muito frágil, hein? O vidro é muito frágil, hein? Vejam! Veja só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! Ah! Olha, vermelho! A Kert está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Kert! Olá, Gecko! Olha só! A Keri e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Keri! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? No problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Kert! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Chilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Até breve, Trevor! Tchau! 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 Vem cá, caminhão bebê! Vamos descobrir qual é o problema! Achei o problema! Você está quente demais! Rápido, mecânicos! Peguem água! Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes! Já melhorou! Mas você ainda está quente! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, vermelho! Pronta, caminhão bebê! É hora de resfriar! Ah! 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 Prontinho! Agora podem ir para o piquenique! Divirtam-se! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui! Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Hum! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem! A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais! Sentimos muito por ter te assustado! Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você! Você aceita? As portas se abrem rapidamente! É porque um veículo precisa da gente! Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Vamos! Vamos! Hmm! Elas também não são o problema! Ah! Ah! Encontrei o problema! Seu eixo está torto! Relaxa! Vamos consertá-lo pra ontem! Agora chega de zigue-zague! Você já pode dirigir à vontade! O Bob até saiu sorrindo! É sempre bom ajudar um amigo! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo! Então precisamos aprimorar o seu motor! Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Salditante! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! E espere um pouquinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um osso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Vá lá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Hum... Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? Uh? Uh? Ah! Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Aqui está! Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! Ah! 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 Estão bonitos, mecânicos! Já estão prontos para o Halloween! Até a Chilly veio participar! Uau! 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 Tem um monstro lá fora? Uau! Uau! Eu vou dar uma olhada! Uau! 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 se preocupem! Os monstros não existem! Olá! Olá! Está tudo bem? Saia do escuro! Ah, é o Max! Ele precisa de uma limpeza! Vamos agora pro Lava Rápido! Não se preocupem! Lembrem-se! Os monstros não existem! Está pronto, Max? Agora sim! Não está mais assustador! Feliz Halloween, pessoal! Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! 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 Oh! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! He-he-ei! Ah! He-hei! Ah! A chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uh! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah! Ah! Você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Eu estou testando Miles a motocicleta e... O acelerador dele está ficando preso, então é difícil de diminuir! Pare! Já era hora de consertarmos isso! Vamos ver se tem outra dessa na garagem! Vamos lá, pequenos! Eu ajudo a procurar, vovó! O rádio ainda está quebrado! Não se preocupe! O Gecko vai consertá-la! Oh! Miau! Olha só você! Eu sempre quis andar em uma motocicleta! Uhul! 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 Ele é motocicleta! Prontinho, Miles! Uhul! Vovó? Vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não! Ela pegou minha motocicleta! O acelerador está preso! Não consigo parar! Santa chave de fenda! Se segura, Gecko! Cat! Temos que nos apressar! Vamos, Gecko! Posso pilotar você, querida! Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada, mas uma vez pilota, sempre pilota! Cat! Você está bem? Gecko! Essa moto está fora de controle! Não dá pra parar! Por que nós ainda estávamos consertando? Eu deveria ter perguntado! Espera! Quem está pilotando é Helena! Não dá tempo de explicar! Eu tenho um plano! Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar! Rápido, Gecko! Eu não gosto da água! Freia agora, Cat! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko! Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó! Uau! Deve ser a vovó do Gecko! Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Cat! Prazer em conhecê-la! Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir! Eu posso ajudar! Você tem a melhor vovó de todas! Bom, obrigada, querida! Eu gosto dela, Gecko! Até a próxima! Tchau!